Gostaria de convidá-lo a acessar meu site www.vandeir.com.br Lá você encontrará essas videoaulas de matemática de uma forma bem organizada para facilitar nos seus estudos Além dos enunciados das questões Acompanhe a leitura O preço da mercadoria A é igual a 40% do preço da mercadoria B E o preço da mercadoria B é igual a 30% do preço da mercadoria C Assim, a diferença entre os preços da mercadoria B e A nessa ordem é igual Diferença entre os preços da mercadoria B e A Diferença em matemática significa menos Ele fala, ó, mercadoria B e A nessa ordem Isso que significa que ele quer que você faça B menos A nessa ordem Ele quer uma diferença, certo? E olha só a resposta 12% do preço de C 13% do preço de C Então todas as respostas em função de C Aparentemente é um problema difícil Mas na verdade é bem tranquilo de resolver Usar um truquezinho Observe os dados A mercadoria A é 40% do preço da de B E a mercadoria B é 30% do preço da mercadoria C Vamos organizar isso Olha como fica mais fácil escrever e separar os dados A é igual a 40% de B B é igual a 30% de C Quanto que é B menos A Primeiro Presta atenção nisso Está vendo a letra B aqui, ó? Certo? Ela também não está aqui 40% de B Aí embaixo eu falo que B é igual a 30% de C Sabe o que eu vou fazer? B não é igual a 30% de C Então significa que tudo isso aqui É a mesma coisa que B Tanto faz eu escrever B Ou 30% de C É exatamente a mesma coisa E o legal da matemática É que nós vamos brincar com isso Está vendo a letra B aqui em cima? Eu não te falei que 30% de C é a mesma coisa que B? Olha só, é igual Se é igual, é a mesma coisa Então eu vou pegar isso aqui E colocar aqui No lugar do B Vou escrever, ó A É igual A 40% De B Quem que é o nosso B? O B não é igual a 30% De C Olha só que legal O A vai ser igual a 40% De 30% de C 30% de C é o nosso B Eu apenas substituí aqui Certo? E esse D? O que eu faço com esse D? Muito bem D em matemática Significa vezes Então eu vou trocar pelo sinal de vezes Olha o truquezinho aí Que eu tinha comentado Certo? Olha como fica fácil A é igual 40% De 30% De C Certo? O que eu vou resolver? Vou fazer Vou resolver isso aqui, ó Tanto faz eu fazer com 40 Ou com 30 Certo? Eu vou fazer com 40 A é igual A 40% 40 Dividido por 100 Na verdade, ó 40% 40% 40% De 30 Por Cento Vezes C Lembra? Olha só aqui, ó 40% De 30% De C 40% Escreve de uma maneira diferente 30% De C Ótimo! Coloquei esse símbolo de porcentagem aqui Só para você não esquecer que é porcento Mas na hora de fazer a conta Esquece que ele existe, tá? Como 40% está em porcentagem 30% está em porcentagem Não tem aí problema nenhum Se fosse em real também O resultado ia sair em real Como é porcentagem O resultado sai em porcentagem O que eu vou fazer? Vou simplificar, ó Corto um zero em cima Um zero embaixo Um zero em cima Um zero embaixo Opa! Sobrou o número 4 E o número 3 Certo? Vou reescrever A é igual a 4 Vezes 3 Vezes C Não esquece que aqui, ó 100%, tá? Eu tirei lá Para você não só atrapalhar na conta Mas aqui vamos colocar, certo? Quanto que é 4 vezes 3? 12 A é igual a 12% De C Por que eu fiz isso? A pergunta Vamos voltar lá Aqui, ó Ele pede B menos A Não pede? B menos A A letra O B Não é 30% de C? Olha só O B está em função Do preço C E o A aqui em cima Não estava em função Do preço C Ele está em função Do B O que eu fiz? Com essa brincadeira Que a gente fez agora O A passou a ser Em função de C Mas para que eu precisava Fazer isso? Como o A está em função de C E o B também está em função de C A única coisa que eu preciso agora fazer É subtrair É, exatamente isso que você me ouviu Subtrair Vamos colocar aqui O B Não é igual a 30% De C Vezes C O A A gente já descobriu aqui É 12% de C Não é? Ele pede para a gente fazer Vou fazer aqui do lado Pessoal Acompanhe aí Ele pede para a gente fazer B Menos A Quanto que ficaria B Menos A Ora B Vou até marcar aqui B Menos A É igual B não é 30% de C E o A Quanto que é? Vou fazer menos o A Vou até pôr aqui embaixo O A É 12% De C Certo? Aqui em cima Representa o B E aqui embaixo O A E Vou subtrair um do outro Quanto que é 30 menos 12? Vou fazer aqui embaixo de novo Que vai facilitar aí a visualização 30% De C Menos 12% De C Aqui Mas marquei certo em cima Aqui, olha Os dois estão em função de C Aqui represento o B Menos do exercício Aqui represento o A Ah, o que que eu faço agora? Quanto que é 30 menos 12? Muito bem Se você respondeu que 30 menos 12 é 18% Parabéns Você acabou de acertar a questão É 18% De C Ou então eu posso Em vez do ponto de vezes Colocar aqui, olha De C Certo? Vamos voltar na alternativa? Voltando Aqui, olha Cadê? Cadê? Aqui, olha Alternativa correta Letra C 18% Do preço C Espero que tenham gostado Não deixe de conferir outras videoaulas Ah, confere lá Dá uma conferida lá no meu site Eu acho Tenho quase certeza que você vai gostar Viu? Muito obrigado 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 Obrigado